Por que você é menina? Uma mensagem para todas as engenheiras e futuras engenheiras. E nossa, eu passei na pole. Eu me encantei. É super receptiva. Tive boas impressões. Me parecia um outro universo. Na matrícula, eu olhei pro auditório e pensei, só tem homem mesmo. É um lugar meio frio, né? Muito homem. É, tem muito homem mesmo. E eu tenho medo. Sempre que tem reunião, as meninas permanecem em silêncio. Não posso dizer por todos os motivos, mas posso dizer por mim. Tenho medo de dizer algo estúpido, de errar, por ser uma mulher. Ainda mais em uma área composta majoritariamente por homens, te faz entender que você precisa ser duas vezes melhor. Que se você errar, o seu erro vai ser muito pior do que de um homem que fez o mesmo. Afinal, essa é uma área que os homens sempre entenderam. Medo de ir embora sozinha à noite. Eu já deixei de usar roupas mais curtas no verão. Medo de ir em festas no meu primeiro ano. Não me senti acolhida e nem enturmada. Deixei meu cargo por ser silenciada por ser uma mulher negra. Já sofri assédio moral em antigos trabalhos e entrevistas de emprego. Eu já escutei que só fui contratada por ser bonita. Muitas vezes eu fui a única mulher na mesa de reunião. O dress code pra mulher é muito desconfortável. Medo de errar e falarem que eu não consegui porque eu sou mulher. Não fui tão bem no meu grupo de extensão por medo de perguntar as coisas e acharem que eu era burra. Me acusaram de comprar o meu trabalho quando a minha nota foi maior do que a dos meninos. É muito difícil se forçar a viver em um ambiente que te lembra constantemente que você não pertence a ele. É doloroso olhar pro lado e não se ver em ninguém. Eu tenho baixa autoestima. Já ouvi comentários de meninas sobre o fato de usar maquiagem na faculdade. Elas não entendem que eu uso pra que não me confundam de novo com o garoto. Quando eu fui prestar o processo seletivo do estágio, um dos entrevistadores disse que dariam preferência pra meninas. Porque tinham poucas na área e estavam querendo equilibrar um pouco mais. Às vezes, quando você entra em um mercado dominado por homens, fica essa dúvida. Será que estão me contratando pra preencher uma cota só pra ganhar moral? Acho que meu maior desafio é provar, não só pras outras pessoas, mas pra mim mesma, que eu mereço e tenho capacidade de estar onde estou. Uma coisa que eu notei nas reuniões online foi que só as meninas estavam com o microfone mutado, apesar de só ter uma pessoa falando. Eu não sei se era coincidência ou se tem algum motivo inconsciente por trás, mas isso fez com que eu parasse pra pensar no assunto. E desmutasse o meu próprio microfone. Um professor zombou do projeto desenvolvido por mim e pela minha amiga na frente de toda a turma. Nós éramos a única dupla feminina da sala. Primeiro, pensei que talvez nosso trabalho não estivesse bom mesmo, mas no final, apenas mais numa dupla, além da nossa, conseguiu cumprir a tarefa. Acabamos no pódio da competição, mesmo com o professor, tendo debochado do nosso trabalho. Ter entrado na Poli fazendo um curso que poucas mulheres fazem. Resistir na Poli. Ser a segunda mulher da minha família entrar na faculdade. Admitir que eu tenho o sonho de ser engenheira e ser mãe. Ganhar o primeiro lugar por meu grupo de extensão em uma competição nacional. Ter conseguindo uma bolsa de extensão. Conseguir um estágio em uma empresa multinacional. Sentir que as pessoas realmente dão valor pra minha opinião. Ter uma voz no meu centro acadêmico. Eu sinto que a minha voz tem mais força e que todos, ou quase todos, me respeitam. Sinto também que eu tô fazendo alguma coisa de útil e contribuindo pra que a Poli seja um lugar melhor pra se ser mulher no futuro. Fui presidente do meu centro acadêmico. Não foi fácil, mas só sou como sou hoje, por causa dos trancos e barrancos do CEA. Sou a capitã do meu grupo de extensão. Não tinha nenhuma mulher nos cargos de liderança. E eu quis ir atrás disso pra mostrar pras outras mulheres que elas podem, sim, ser o que elas quiserem. Porque você é menina, diretora, presidente, capitã, engenheira. Nunca lhe diga pra fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque você é menina. Porque você é menina nunca é razão pra nada. Jamais. 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 Jamais.